Aquela coisa material ali, ela só é incrível, só é maravilhoso, só é espetacular, enquanto a gente não tem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, né? Hoje eu queria conversar com vocês de uma forma diferente aqui também, sem estar lá no meu escritório, mas, vou dar uma sentadinha aqui para descansar. E eu estava conversando com a minha esposa hoje de uma coisa que eu achei muito interessante e queria dividir com vocês, que é sobre a questão de compulsão de comprar coisas. Já viu aquelas pessoas que têm necessidade de comprar as coisas? E eu tenho familiares que fazem isso, conheço várias pessoas que fazem isso o tempo todo, têm necessidade de comprar, né? E uma coisa que aconteceu com a gente, assim, foi que depois que a gente começou a ganhar bastante dinheiro, a gente parou de querer comprar as coisas. E isso foi muito interessante, porque antes, acredito que a necessidade de comprar coisas materiais vinha pelo fato de nos sentirem importantes. A gente quer ser pertencente à sociedade, a gente quer pertencer às coisas. E o fato de não ter algumas coisas nos faz nos sentir menor, nos sentir menos importante ou alguma coisa nesse sentido. E depois que a gente começou a ganhar dinheiro, o que aconteceu? A gente parou de comprar muito, mas parou muito de comprar. Mesmo podendo comprar tudo o que quiser, a gente não compra nada. E aí, achei interessante essa visão, porque eu não tinha parado para raciocinar sobre isso, né? E queria dividir com vocês que quando a gente entende esse nosso poder, quando a gente entende essa nossa importância e capacidade dentro de nós, não tem necessidade de ficar colocando coisas do lado de fora, comprando coisas para o lado de fora. Quando a gente compra alguma coisa para se sentir bem, qual é o problema? O que vai acontecer? Aquela coisa material ali, ela só é incrível, só é maravilhosa, só é espetacular, enquanto a gente não tem. Depois que a gente tem, fica normal. E aí, o que acontece? Você quer o próximo, você quer mais uma coisa. Quando você tem esse amor próprio, quando você tem certeza de quem você é, quando você conhece o seu propósito, quando você sabe o seu porquê, o que você está fazendo aqui e qual a sua importância na vida, você não tem necessidade mais de colocar essa importância do lado de fora. Isso acontece para relacionamentos também. As pessoas ficam querendo um relacionamento que supra a falta que está dentro delas. Entende? Fica procurando no grande amor, fica procurando no relacionamento uma coisa que elas têm que achar dentro delas mesmo e não do lado de fora. O que eu quero dizer com isso tudo é que você já é espetacular, você já é fenomenal, você já é um ser divino, imagem e semelhança do Criador. Você não precisa de nada externo para ser incrível. Basta você saber quem você é, o que você quer experienciar nessa vida, quem você quer ser, né? E começar a, literalmente, atuar como tal. Quando a gente descobre a nossa personalidade, você descobre que personalidade vem de persona, do latim, que significa máscara. Ou seja, qual personagem você está atuando nessa experiência física que nós estamos vivendo. Quando você descobre qual é a sua personalidade, quais os seus valores, como que você age, como que você funciona, você define também que tipo de vida você quer viver, que tipo de pessoa você quer ser, como que você quer estar, como que você quer colocar o seu corpo, que tipo de corpo você quer ter. Quer ter um corpo saudável, quer ter um corpo saradão, quer ter um corpo magro, quer ter um corpo forte. O que você quer ter? Como é que essa máquina que você habita vai ser? Você decide isso. Da mesma forma que você escolhe que tipo de pessoa você quer ser. Quando você define o que combina com você, aquilo que você gosta, aquilo que te dá muito prazer, o que você faz? Você começa a agir como já fosse. E você não precisa de nada externo para isso. Eu vou fazer, eu acho que no lançamento desse vídeo aqui, eu já devo ter feito a live, né? Talvez seja até a de ontem ou antes de ontem. Uma live que eu falo sobre o mínimo, qual o seu mínimo. Veja essa live se você não viu, porque eu falo exatamente sobre isso. O jogador que vai para a seleção, ele não vai jogar bem porque ele foi para a seleção. Ele não vai ser espetacular porque ele foi para a seleção. Ele vai para a seleção porque ele é espetacular. Entende? Só que muitas dessas pessoas vieram da favela. Vieram de lugares extremamente simples e sem recurso financeiro, sem nada externo para ajudar. Muito pelo contrário. Alguns atletas, às vezes, não têm nem sapato, não têm nem tênis, não têm nem chuteira para poder jogar bola, mas jogam incrivelmente bem, porque aquilo está dentro da essência deles. Entendeu? Então, seja espetacular primeiro para que você depois alcance as melhores coisas da vida, as melhores coisas da vida. Dinheiro, amor, todos os aspectos. Se ame primeiro, se conheça primeiro. Conheça toda a sua essência. Quem você é? O que você está fazendo nessa vida? O que é a vida? Conheça isso, entenda isso. Entenda as leis do universo para que você saiba que o poder está dentro de você. Quando Jesus fala que você pode fazer tudo o que ele faz e até mais, eu acho que vocês não entenderam ainda que é verdade isso. Porque você é um ser divino. Deus habita em você. E ele quer expressar a vida através de você, através do seu propósito de vida. Então, entenda isso, descubra isso, entenda quem você é e seja espetacular. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um momento aqui que eu parei no meu jardim para poder dividir com você. Se você gostou, dá o gostei. Se você não gostou, dá o desgostei também. O importante é que você participe, que você faça alguma coisa. O mundo é daqueles que agem, daqueles que fazem alguma coisa. E não daqueles que ficam olhando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. E me segue no Instagram também, que tem muito conteúdo lá diferente daqui do YouTube. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.